Marina Morena Marina, você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinta esse rosto Que eu gosto, que eu gosto E que é só o meu Marina, você já é bonita Com o que Deus te deu Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Morena Mas eu tô de mal Mas eu tô de mal Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango Mas eu tô de mal La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tchau, tchau